Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó grande autor da terra, que as águas repelindo, Do mundo o solo erguestes, a terra produzindo, De plantas revestidas, ornada pelas flores, E dando muitos frutos, diversos em sabores. Lá vai as manchas da alma, na fonte pela graça. O pranto em nossos olhos, as más ações desfaça. Seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal. Felizes pelo dom da vida perenal. Ouvi-nos, Pai bondoso, e voz dileto, Filho. Unidos pelo Espírito, na luz de eterno brilho. Que o Senhor te escute no dia da aflição, E o Deus de Jacó te proteja por seu nome. Que do seu santuário te envie seu auxílio, E te ajude no alto do monte de Sião. Que de todos os teus sacrifícios se recorde, E os teus holocaustos aceite com agrado. Atenda aos desejos que tens no coração, Plenamente Ele cumpra as suas esperanças. Com a vossa vitória, então, exultaremos, Levantando as bandeiras em nome do Senhor. Que o Senhor te escute e atenda aos teus pedidos. E agora estou certo de que Deus dará vitória. Que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido. Que haverá de atendê-lo do excelso santuário, Pela força e poder de sua mão vitoriosa. Uns confiam nos carros e outros nos cavalos. Nós, porém, somos fortes no nome do Senhor. Todos eles, tombando, caíram pelo chão. Nós ficamos de pé e assim resistiremos. Ó Senhor, dai a vitória e salvai o nosso Rei. E escutai-nos do dia em que nós vos invocamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Senhor. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor, Exaltai o vosso ungido. Amém. Amém. Cantaremos, celebrando a vossa força. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Com benção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida Ele pediu e vós lhe destes longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o Seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Por isso o Rei confia no Senhor, e por Seu amor fiel não cairá. Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, e cantaremos, e cantaremos, celebrando a vossa força. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantaremos, celebrando a vossa força. Amém. 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 de reis. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Porque todas as coisas criastes, é por vossa vontade que existem, e subsistem porque vós mandais. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de um livro nas mãos receber, e de abrir suas folhas lacradas, poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Deus, porque fostes por nós imolado, para Deus nos reme o vosso sangue, dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Deus, pois fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis, e iremos reinar sobre a terra. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder, sabedoria, louvor, divindade. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veste de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, caríssimos. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa verdade é para sempre, permanece eternamente. Glória ao Pai, ó Senhor, permanece eternamente. Exulte, meu Espírito, em Deus meu salvado. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou, meu Espírito, em Deus meu salvador, pois Ele viu a pequenez de Sua serva. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração. Chega a todos que eu respeitam, demonstrou o poder de Seu braço, Despeçou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, E os humildes exaltos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, Demos glória a Deus, Pai onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Exulte, meu Espírito, em Deus meu Salvador. Exulte, meu Espírito, em Deus meu Salvador. Petidas em Lourdes Música Louvemos o Senhor Jesus Cristo que vive no meio de nós, O povo que ele conquistou, e supliquemos. Ouvir, Senhor a nossa oração! Senhor Rei e dominador de todos os povos, Vinde de a ajuda de todas as nações e de seus governantes, Para que busquem na concórdia o bem comum de acordo com a vossa vontade Ouvi, Senhor, a nossa oração Vós que subindo aos céus, levaste convosco os cativos Restituí a liberdade de filhos de Deus Aos nossos irmãos e irmãs prisioneiros no corpo ou no espírito Ouvi, Senhor, a nossa oração Concedei aos nossos jovens a realização de suas esperanças Para que saibam responder ao vosso chamado com grandeza de alma Ouvi, Senhor, a nossa oração Fazer que as crianças emitem vosso exemplo e cresçam sempre em sabedoria e em graça Ouvi, Senhor, a nossa oração Acolhei os que morreram na glória do vosso reino Onde também nós esperamos reinar convosco para sempre Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Nós nos damos graça, Senhor Deus Todo-Poderoso Que nos fizesse chegar a esta hora Aceitai bondoso qual o sacrifício vespertino Nossas mãos erguidas em oração Que confiantes vos apresentamos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém